Pô, eu sou homem, já participei de reality show, já fui cancelado, tem mais de 30 anos. Jogou só gente boa aqui, pra mim deve ser um cara muito bunda mole, pra não falar outra coisa. Mas eu sei que tá na minha testa, eu acho que eu sou um bananão. Vou te dar mais uma dica, ele é a paixão das tias. Puta merda, ela mesmo, ele, ele. Quem? Canta uma música dele. Não tem música. Mas é o seguinte, mas é o seguinte. Fala garoto, fala garota. Serginho Grosma. O Serginho Grosma já foi cancelado. Ô, já, ele não participou, mas ele narrava o negócio lá. O Serginho Grosma é o pior. É pior. O Serginho Grosma é a maior lenda, filho, do Brasil. Não, o Gustavo é burro demais. A tia, ó, a tia. Ó, você falou tia, você é de Grosma. Mano, olha aqui. Eu não falei Jô, porque o Jô é, o Jô é... Não, pensa aqui. Não, pensa aqui. Obrigado.